Escapolita em seção basal. Estamos trabalhando com a objetiva de médio aumento de 10 vezes e usando um pouco do zoom da máquina. Temos na imagem dois minerais, um mais escuro e o outro mais claro. O mineral mais claro, mineral incolor, é a escapolita. E neste caso, a seção de escapolita está seccionada perpendicularmente ao eixo maior, portanto uma seção basal, e aqui podemos observar então as duas direções de clivagem, 100 e 110, que se cruzam a 90 graus. Exatamente no cruzamento dos fios do retículo, temos um quadradinho formado justamente pela interseção das duas clivagens. A clivagem que está na vertical tem qualidade melhor do que a clivagem que está na horizontal. E por isso, o quadriculado não é tão bom quanto o quadriculado, quase quadriculado, ângulos próximos a 90 graus, formado por exemplo pelas duas clivagens dos piroxênios em seção basal. Então aqui nós temos um padrão mais irregular, mas com um pouco de cuidado nós podemos nitidamente ver que nós temos duas direções de clivagem. Ao redor do cruzamento dos fios do retículo, temos mais uma vez uma clivagem na vertical e outra na horizontal. Portanto, quando a escapolita é seccionada perpendicularmente ao seu eixo maior, nós temos esse padrão difuso, quadriculado e clivagem. Não é um padrão muito distinto, é necessário um pouco de cuidado para reconhecer essas duas clivagens, mas nesta lâmina temos bastante disso, aqui de novo, duas clivagens se cruzando a 90 graus, neste outro grão aqui de novo, duas direções a 90 graus. Portanto, quando a escapolita se apresenta em seção basal, isso facilita o seu reconhecimento, porque esse padrão de duas direções de clivagem se cruzando a 90 graus, como agora no cruzamento dos fios de novo, é bem distinto. Fechando o diafragma, isso fica mais óbvio e a nicóis cruzados, como se trata de seção basal, as cores vão ser bem escuras e a figura de interferência vai ser muito boa. A figura de interferência dessas seções é uniaxial negativa, observa-se perfeitamente a cruz formada pelas duas isógeras, a cruz ela gira um pouco, porque as seções não são exatamente perpendiculares ao eixo óptico, mas nós temos então estes grãos, com estas cores escuras e com esse padrão difuso de duas direções de clivagens a 90 graus. Não é tão fácil quanto nos piroxênios, mas é bem distinto. . . . .